Informações sobre pesquisa na UNOESC. Para conhecer tudo sobre a pesquisa na UNOESC, é muito simples. Na página inicial do novo site, clique em Pesquisa e selecione a página que você precisa acessar. Aqui você possui acesso a todas as informações sobre programas de incentivo à pesquisa, editais e projetos, comissões, comitês e núcleos de pesquisa da UNOESC e muito mais. A UNOESC está de cara nova, apresentando um novo site, fácil de navegar, simples de interagir, pensado com carinho para você. UNOESC, fazendo parte da sua vida.